Aí galera, ó, como tirar o vinho aqui, ó, você compra os vinhos lá e não tem pra abrir, é assim que dá e faz, ó, pega o tênis aqui, ó, tá ligado, né? Pega o tênis, ó, essa f*** vai cair no seio. Agora é só puxar, mano. Puxa, agora dá pra puxar, agora é só puxar. Doido. Aprendeu, gente? É assim que dá e faz, segura aí.